Hoje eu vim em loco aqui na Rei Carnes pra falar com vocês sobre a qualidade da carne fresquinha. Aqui eles primam pra isso. Todo dia chega carne nova, carne fresca, porque eles sabem da importância dessa qualidade pra você, consumidor final, tá? Aqui você encontra todos os tipos de cortes, eles chegam às peças, aí passa por essa área aqui e eles fazem os cortes, né? Que vocês veem aí no açougue, na loja da frente. Então, você que procura carne de qualidade fresquinha, pode ter certeza que a Rei Carnes traz pra você, tá? Cortes embalado a vácuo, na quantidade que você quer, bacana também que ele leva na sua casa, então você que tá assistindo a gente, tá querendo comprar sua carne, não quer sair da sua casa, através desse número do WhatsApp, você pode estar encomendando a sua carne e eles levam aí pra você. entrego da forma melhor que você queira. Eu digo que, por exemplo, você quer comprar 2, 3 quilos de carne, mas quer colocar em porções de meio quilo, eles fazem isso, porque daí é muito mais fácil de você organizar. Vai tudo etiquetado, tudo com embalagem a vácuo, né? Primando pela qualidade, realmente, pela higiene, tá? Como eu te falei, o frigorífico aqui é americano, mas em Piracicaba, eles contam com duas lojas. Essa que eu tô gravando, na região de Feijó, que fica bem em frente da Spotfit, onde era o Antigo Zílio, tem estacionamento na porta, e tem também a loja número 1, que fica lá nos dois córregos, tá? E o telefone pra contato tá aí, você pode estar fazendo o seu pedido, e eles entregam pra você. Carnes fresquinhas, de qualidade, corte diário, você encontra aqui na Rei Carnes.